Esse vídeo é pra você que acha que o Atlético está chegando de maneira aleatória nessa fase da Libertadores e que o Atlético não tem motivos para acreditar e motivos para merecer chegar nesse momento e quem sabe até sonhar com o título. Eu entendo que em 2005 era outra perspectiva, era outro momento do clube como um todo. O clube cresceu, o clube amadureceu, o clube ficou maior, o clube ficou mais pronto, o clube investiu mais, sabe? Se você pegar o time de 2005, realmente era uma equipe fraca. Mas uma equipe fraca que tinha uma mística muito forte, que tinha a Arena da Baixada do lado dela e que tinha muita força como clube e as coisas foram acontecendo. Em 2022, você tem um treinador especialista na competição. Em 2022, você tem um elenco jovem, mas com referências fortíssimas. Em 2022, você tem mais possibilidades. Não está garantido essa final, a gente precisa de um empate e vai ser algo dificílimo contra o Palmeiras, esse jogo no Allianz Parque. Aí tem uma eminente final contra o Flamengo, já que o Flamengo construiu um resultado muito sólido num primeiro momento contra o Vélez. Mas a gente está aqui para apresentar para vocês cinco pontos que mostram como a trajetória do Atlético foi bonita nessa Libertadores. Cinco pontos que mostram como o Atlético merece ganhar essa Libertadores. Cinco pontos como mostram a força do Atlético na competição. Cada vez mais consolidado como um grande clube da América Latina, da América do Sul. E na temporada que vem, eu tenho certeza que vai estar forte na Libertadores e que ver o Atlético na semifinal, na final, vai virar rotina, véi. É o meu grande sonho, é o próximo passo que o clube tem que dar, sabe? E vamos para cima. Eu vou abrir aqui a lista de motivos. E se você não concordar com algum, fica à vontade. Mas a gente precisa entregar esse top 5 para vocês. Número 5. A dívida histórica de 2005 com o Atlético e o caso Arena da Baixada. Acho que é o primeiro ponto para a gente deixar claro que o Atlético merece essa ida para a final, esse título, sabe? Porque em 2005, como eu falei, era um time pior. Era um contexto diferente. Era um Atlético que realmente era uma surpresa. E não tem problema nenhum você ser surpresa. Não tem problema nenhum você ser surpresa. Mas tem problema você chegar numa final e ter o seu estádio, que é um dos seus trunfos retirados por motivos banais e ver a falta de critério em outras situações. Isso é um problema. A partir do momento que a Arena não está disponível para aquela final, o Atlético já toma um golpe muito forte. O Atlético já está vulnerável demais. Porque aquele time precisava muito da Arena. E a Comembol tirou na sacanagem. A Comembol tirou na falta de respeito. A Comembol tirou numa manobra de bastidores. Não tem como duvidar disso. Não tem como duvidar disso. Porque mesmo sem todo público, sem toda arquibancada, botando as tubulares e tudo mais, a estrutura da Arena da Baixada era melhor que de vários estádios que são aí estádios tradicionais, mas estão caindo aos pedaços. Então, assim, o Atlético e a Libertadores, eles dois têm uma conta para se acertar. Tem uma situação ali para fazer justiça. Sabe? Tem uma situação ali para fazer justiça e a Libertadores tem uma dívida com o Atlético. Não sei se ela vai ser paga nesse momento. Porque, repito, a trajetória até chegar nesse título é muito complicada. Palmeiras e Flamengo. Mas, quem sabe aí essa dívida não se acerta nessa temporada. Sabe? Mas eu acho que enquanto o Atlético não ganhar uma Libertadores, essa história sempre vai ser lembrada. Porque dificilmente a gente lembra de algo tão tão absurdo como foi o que aconteceu naquele naquele momento ali nos bastidores. Número 4. Número 4. Outro ponto muito importante que a gente traz aqui. O Atlético é um time que nunca desiste. O Atlético é um time que podemos dizer assim se recusa a morrer. E eu acho que a tendência no futebol cada vez menos é você ver os clubes que dominam serem campeões. por isso que eu estou começando a ficar ansioso para uma possível final contra uma possível final contra o Flamengo. Sabe? Eu estou começando a ficar ansioso. Porque se você parar para pensar me vem muito na cabeça a Real Madrid. O Real Madrid foi um time que não dominou o Chelsea. O Real Madrid foi um time que não dominou o Paris Saint-Germain. O Real Madrid foi um time que não dominou o Manchester City. O Real Madrid foi um time que não dominou o Liverpool. Se você pegar a última liga dos campeões o Real Madrid do Antelote que eu acho que tem algumas boas semelhanças com esse Atlético do Filipão foi um time que se manteve vivo e soube ser eficiente em momentos chaves da partida. Eu acho que o Atlético ele domina muito essa arte. É um Atlético que vende muito caro suas derrotas tanto que o Filipão tem pouquíssimas derrotas no comando do Atlético. E é um Atlético que quando você não está esperando ele aparece. Quando você não está esperando ele cresce. Ele mostra que ele não está ali à toa. Muitos chamam isso de sorte. Eu chamo de de ser frio calculista de maturidade podemos dizer assim. O jogo que eu posso exemplificar isso melhor para vocês é contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com a bola lá. Pressionando pressionando gol do Atlético Mineiro escapar da gol do Atlético. Aí vai lá o Atlético Mineiro pressionando pressionando cagada gol do Atlético Mineiro. E o Atlético vira o jogo. Porque o Atlético parece que sabe alguns atalhos ali dentro de campo. Eu tenho essa impressão que o Atlético ele está sempre preparado para pegar alguns atalhos interessantes para pegar alguns atalhos importantes. então acho que isso é um ponto importante para a gente destacar também como um dos motivos para essa trajetória do Atlético ser tão merecedora e assim obviamente lembrar da reação ali na fase de grupos lembrar de libertar e lembrar de estudiantes. Todos foram jogos fundamentais para o Atlético. Esse time que nunca desiste esse Atlético que nunca morre sabe as classificações no fim com gol dos dois garotos Romulo e Vitor Roque são classificações absurdas. Número 3 o Atlético é um time de grandes personagens nessa Libertadores. Se tu parar para pensar óbvio cada um tem o seu personagem por exemplo o Palmeiras acho que o Rony é um personagem super identificado com a Libertadores você tem o Abel você tem o Veiga você tem o Dudu enfim cada time vai exaltar ali seus seus representantes podemos dizer assim mas é um Atlético que a gente olha assim primeiro de tudo tem o Filipão falar de Filipão falar de Libertadores é quase que a mesma coisa sabe é quase que a mesma situação ali então acho importante a gente destacar isso ter o Filipão ali como técnico numa Libertadores é um cara que sabe esses atalhos como a gente bateu na tecla é um cara que já viveu muito a competição é um cara que já venceu muito na competição sabe então o respeito que a gente vê o Filipão sendo tratado por exemplo pela página da Libertadores pela página da Comembol é algo assim muito legal de acompanhar muito divertido ver o respeito que eles tem com o nosso velho aí você tem o Fernandinho um cara que há poucas semanas estava poucas semanas é foda mas poucos meses estava jogando uma semifinal de Liga dos Campeões um cara com uma história muito bonita em um dos principais times do mundo junto a um dos principais treinadores do mundo a própria Libertadores não cansou de destacar é ah o Fernandinho está jogando a Libertadores Fernandinho está jogando a Libertadores porque é algo que engrandece até a própria competição sabe e você tem o Vitor Roque o Vitor Roque é aí uma das principais promessas do futebol mundial moleque talentoso moleque que fez gols decisivos já já presenciou ali momentos absurdos o gol que ele faz contra o Libertador nem com 5 minutos jogando a Libertadores é algo bonito demais de se ver o gol contra o Estudiantes no último minuto iluminado demais a narração do Luiz Felipe Freitas foi algo absurdo então legal demais número 2 clube chega entre os 4 melhores precisando de bem menos que os concorrentes assim tirando o Vélez que eu acho que já saiu da lista você tem Flamengo e Palmeiras o Atlético ele chega numa situação de competir o Atlético ele chega numa situação de disputar com times que tem folha 8, 9 vezes maior que o Atlético então assim é é um mérito é um mérito a gente precisa de bem menos para chegar onde esses caras chegaram bem menos mesmo sabe se o Atlético tivesse a folha salarial de Flamengo se o Atlético tivesse a folha salarial de Palmeiras esquece mas esquece sabe então mais um ponto para a gente se apegar para os pessimistas olharem com outros olhos e para os otimistas ficarem ainda mais confiantes e para terminar número 1 é que a Libertadores ela consolidaria um projeto que já vem de um tempo desde 95 o Atlético está nesse projeto e assim já tiveram vários títulos que engrandeceram demais mas eu acho que a Libertadores ela é um ela é um portal que faz uma separação ali times que ganharam a Libertadores times que ainda não ganharam a Libertadores óbvio que existem times enormes que ainda não ganharam a Libertadores mas eu quero estar na lista dos times que ganharam a Libertadores e o projeto do Atlético é o projeto que o futebol sul-americano precisa de investimento em estrutura de solidez nas ideias de uma saúde financeira graças a uma a um entendimento dos limites sabe é um Atlético que enxerga uma grandeza muito muito fora da curva em relação a a trajetória trajetória do Atlético deveria ser exemplo pra Boca pra River pra Nacional pra Penharol como se estruturar num clube como crescer em 20 25 anos então gente é tá chegando a hora do jogo daqui a pouco todos vão estar mais nervosos ainda mas eu eu queria trazer esses pontos pra dizer pra vocês somos merecedores não foi na sorte a gente mereceu chegar aqui e a gente vai bem mais longe se tudo der certo valeu rapazes rezem rezem firme se apeguem a fé de vocês porque hoje é dia de furacão e hoje é dia de semifinal de libertadores e hoje é dia de passar um nervoso tchau